Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou mostrar a decoração do banheiro, que ficou uma gracinha. E vou mostrar... Eu vou fazer também uma arrumação aqui no AP, tá bom? Mas antes disso eu quero mostrar também um negócio pra vocês que eu comprei, tá bom, gente? É, eu quero pedir pra vocês, se vocês não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, deixa bastante like pra mim, gente, porque vocês curtindo meu vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Comenta também o que vocês achou desse vídeo, tá bom? Não se esquece. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, no WhatsApp, no Facebook, com seus familiares, tá bom, meus amores? E agradeço também o carinho de vocês, por mais inscritos que estão chegando aqui no canal. Graças a Deus por isso, tá bom, meus amores? Vamos lá pro vídeo. Então, meus amores, antes de começar aqui a faxina pra vocês, eu vou mostrar aqui o telefone que eu comprei pra melhorar mais a imagem, é claro, dos vídeos, ficar top, né? Aí eu vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu ver. Esse telefone aqui, ó, ele é um Samsung Galaxy A30. Gente, esse telefone é top, viu? Pelo que eu vi, ele é muito bom. Aqui, vou abrir pra vocês, dar uma olhada. Esse aparelho aqui, ó, que maravilha. Aí agora, meus vídeos, vai ficar tudo bacana, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Ah, ele tá plastificado. Mas eu quis mostrar pra vocês, porque agora os vídeos vai ter mais nitidez, né? E aqui, ó, ele vem com esse cabo. Vem aqui o fone. Tem um carregador, né? E veio também um... Comprei na Casa dos Bahia, tá, gente? Fazer propaganda da loja, né? E eu ganhei também um chip da Claro, né? Aí eu vou mostrar pra vocês quando eu for usar, né? Eu vou fazer o vídeo da arrumação da casa agora. Vou fazer o vídeo da arrumação do apartamento agora. Vou fazer com ele, tá? Então vai mostrar, assim, uma diferença no vídeo, porque vai ter duas imagens de telefone diferentes, tá? E vou fazer com ele, porque eu já quero testar, né? Porque eu sou dessas, né? Eu já compro e já quero já usar. Eu comprei essa vendedora aqui, ó. Gente, essa mulher é maravilhosa. A minha atendeu super bem, tá bom? Caso vocês queiram, né? Um é vocês procurar ela lá na Casa de Bahia, na Avenida Brasília. Aqui em Santa Luzia, né? Então é isso, meus amores. Eu vou testar o telefone e falo pra vocês o que eu achei dele, tá bom? Vamos lá pra faxina, né? Meus amores, eu vou fazer, né? Uma arrumação, né? Não é bem uma faxina, é uma arrumação. Ah, esse aqui foi aquele travesseiro que eu comprei, ó. Vou colocar aqui na cama hoje. E vou dar uma arrumada aqui, que tá precisando, tá? Vou aspirar o chão, que tá sujo. Vou passar pano também. Então, meus amores, eu tirei o tapete, ó, que tava lá no meu quarto e coloquei aqui no quarto solteiro. E aqui, ó, tá arrumado, tá vendo? A cama tá forrada. Aqui também está organizado, aqui, entendeu? Vou só passar um aspirador aqui no chão e colocar um aromatizante, entendeu? Porque aqui já tá tudo organizado. Vou dar uma limpadinha aqui na mesa, ó, aqui eu vou trocar tudo, né? E aqui, ó, meus amores, na cozinha, que eu vou levar vocês lá, o meu fogão tá muito sujo. Meu Deus do céu, tá muito sujo. Eu já vou guardar essas louças, vou lavar essas daqui. Vou colocar uma roupinha também aqui na máquina. Vou passar pano, um paninho aqui. Vou limpar o chão também. Não vou fazer, assim, bem uma faxina, né? Vai ser só uma limpezinha básica mesmo no apê, entendeu? Até que não tá tão sujo, né? Esses dias eu lavei a cozinha também. E é isso, meu amor. Meus amores, né? Vamos lá. Tchau. 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 Meus amores, eu vou passar pano com esse Ajax aqui, ó. Ele é muito bom, tá? Festa das Flores. O cheirinho dele é maravilhoso, gente. Fica concentrado, sabe? Aí eu coloco uma tampinha e meia dele. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Muito cheiroso também. Tchau. Tchau. Meus amores Olha como ficou bonita a coxa Que eu mostrei a vocês no outro vídeo de comprinhas Tá vendo? Eu achei que ficou muito lindo Agora eu vou colocar um aromatizante Esse aqui não é o que eu fiz não Esse aqui é o trussol Ele é muito gostoso, gente Muito gostoso mesmo Olha como ficou lindo Achei que ficou maravilhoso Estou apaixonada Eu estou apaixonada Vou colocar aqui também um pouquinho na cortina Nossa, muito bom Cheiro delicioso Quartinho limpinho Passei pano Aspirei, entendeu? Limpei aqui também Não mostrei para vocês Mas eu limpei também Então ficou assim Eu gostei Como ele é dupla face Eu coloquei assim a bordinha virada Para ficar mais harmonioso Ai, gente Ficou tão bonitinho Olha que gracinha que ficou Essa cama Adorei Só achei Meninas Que essa almofada aqui Eu não sei Eu acho que ela não Combinou muito não Sabe? Mas eu vou deixar ela Não sei se é porque eu uso Muito aquela branquinha Peludinha, né? Não sei se é falta de costume Eu achei que ela deu um contraste Assim com essa cozinha aqui Ó, tá vendo? Mas eu vou deixar por enquanto Qualquer coisa Eu vou ver se eu compro outra Depois para combinar O que vocês acham? Fala aqui Deixa aqui nos comentários Arrasto os vídeos Todo para cima Aqui embaixo Tem como você comentar Entendeu? Aí vocês falam O que vocês acharam Dessa almofadinha Da capinha dela Se combinou Se não combinou Se eu coloco Uma outra mais clara Tá bom? Me ajudem aí, gente Tchau Meus amores Eu vou dar uma esfregadinha Só aqui no meio mesmo Eu estou colocando vinagre Já coloquei o detergente Já, tá? Eu estou colocando vinagre Como vocês já viram Nos vídeos também anterior Que dá um brilho danado E limpa bastante, né? Aí eu uso esse aqui Pode ser qualquer marca, né? Qualquer tipo de vinagre Porém vinagre com álcool, tá? Aí deixa o piso muito limpo Aí eu vou dar uma esfregadinha Porque essa área aqui É onde a gente mais passa, né? Então suja bastante E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, terminei a sala. Olha aqui como ficou bonito, gente. As almofadas, olha, eu gostei. Eu intercalei assim, sabe? Cada uma cozinha diferente. Eu achei bonito. Olha, terminei, meus amores. Limpei aqui também. O chão também está limpinho, ó. Que eu passei o... Agora eu vou para a cozinha, né? Que eu não vou nem mostrar a bagunça que está lá. Que eu dei uma esfregadinha aqui, né? Com detergente e vinagre de álcool. Fica brilhando. Porque aqui, ó. Nessa área daqui é a área que a gente mais circula, né? Aí é a área que mais suja. Mas de vez em quando sempre eu estou lavando assim. Por trás do sofá. Aqui, ó. Tiro a mesa também. E esfrego também, sabe? Mas isso aí é uma vez perdida, né? Sempre não, né? Mas aí ficou assim, ó. Limpinho. Eu limpei aqui também a raque. Já está vendo? O aromatizante que eu tinha comprado. Que eu tinha falado para vocês. Gente, é tão cheiroso esse aromatizante da Trussol. Deixa aqui o apartamento tão cheirosinho. Tão gostoso o cheirinho. Que fica no ambiente. Ó. Aí eu sempre estou assim, ó. Trocando os palitinhos, né? Para ficar mais cheirosinho. Aqui a sala. Aí aqui, ó, meus amor. Está tudo limpinho. Está vendo? Tudo ok. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui na cozinha. Tá bom? E vamos lá. E vamos lá. Téo... 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 Meus amores, eu vou, eu sempre coloco o vinagre, né, aqui, ó, no fogão, pra poder dar aquele brilho maravilhoso, né? Vinagre de álcool, como eu sempre uso em tudo, né? Aí eu venho com papel toalha, primeiro, né, pra, passando assim, ó, e depois eu venho só com a franela pra dar uma estrada nele, sabe? Aí eu passo tudo assim, ó, o vinagre, né? Venho com mais papel, só pra tirar esse, esse, esse grosso mesmo do vinagre, tá? Venho com mais papel toalha, ó, vou passando, pra secar, aí depois que eu seco ele, aí eu passo essa toalhinha aqui, ó, entendeu? Pra, pra dar o brilho, né, pra lustrar o fogão. Gente, fica maravilhoso, maravilhoso mesmo, fica bem brilhoso o fogão. Ó, aí ele tá quase seco, tá quase seco. Aí eu venho agora... Eu venho com a toalhinha agora, só vou só lustrando agora assim, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o brilho que ele fica. Prontinho, meus amores. O fogão tá limpinho, ó, tá vendo? Ó. Eu sempre gosto de, depois que eu termino de limpar, né, eu gosto de acender assim um pouquinho, ó, pra se tiver algo, as bocas tiverem molhadinha, não... Não cair lá dentro, né, aí eu só acendo assim um pouquinho, ó, só pra esquentar um pouco. Pronto, já desligo, né, pra não acabar o gás, né? Tá vendo? Tá vendo? Isso. Aí ficou limpinho, ó. O vinagre é tudo de bom, tá, gente? O vinagre é tudo de bom, tá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meus amores, finalizando aqui, né? Por hoje é só corrível, gente, porque ainda vou trabalhar Ó, limpei aqui a pia também, tá limpinho, já guardei já a luz pra deixar tudo organizado Ai, gente, é tão bom Nossa, deixar tudo organizado, limpar a casa, ó, meu Deus, que maravilha, viu? Eu vou só limpar aqui o aspirador, ó, que eu não limpei ainda, né? Tá com um pozinho aqui, eu vou dar uma limpada nele, né? Tirar o pó, lavar ali Coloquei a roupa aqui também Tá tudo limpinho, ó Tudo limpinho, limpei aqui também Não foi bem uma faxina, né? Foi mais uma organização Gente, queria mostrar pra vocês, ó, comprei Aí o meu mineiro deixou cair, ó, o que que aconteceu? Ela achou aqui, ó Ó, tá vendo? Quebrou assim no meio Tão lindo, né? Aí a gente deixou assim, ó, no papel Eu comprei até lá na Feira Ripe, achei tão bonito Que eu tô pensando em fazer uma decoração também aqui na lavanderia, sabe? Aí eu já comprei ele, né? O primeiro item Aí quebrou, Gessa, aí ele vai tentar colar, sabe? A gente deixou assim no papelzinho, ó, no jornal, né? Pra não terminar de desmantelar tudo Mas achei tão bonitinho esse arranjo pra cá E depois eu vou fazer, tentar, né? Ver o que que eu faço aqui, ó Na lavanderia, uma organização Deixei ali o mopo, tá escorrendo ali, enxugando Aí eu não sei onde aqui Não tem espaço, né? Assim, pra guardar a vassoura Essas coisas tem que ficar aqui mesmo Porque esse armário aqui, ó Ele é assim, ó Aí não tem onde guardar, sabe? A vassoura Aí o aspirador também Eu já deixei ele aqui no cantinho, né? Do lado da lixeira Porque não tem espaço Aí ficou assim Mas o importante é que tá tudo limpo, tudo organizado E glória a Deus por isso, né, meus amores? Mas a sala também tá arrumadinha Entendeu? E agora Finalizei essa organização aqui no AP, né? Então, meus amores Vou começar a mostrar pra vocês Ó, o banheiro tá assim, limpinho Tá sem nada, né? Eu já coloquei aqui, ó Essas frateleiras, né? Que eu tinha comprado Eu coloquei a outra aqui também Gente, ignore os preguinhos Aí eu vou começar a decoração, ó Tá sem nada aqui Tá vendo? Aí eu já vou começar a fazer Uma mini decoração aqui no banheiro, né? Então, vamos começar a decorar Este banheiro, né, gente? Deixar ele bem bonito Assim, ó Tá ficando bom Música E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aqui eu coloquei o sabonete líquido E aqui eu coloquei o creme dental e a escova Ficou assim Achei que ficou legal E aqui na gaveta eu coloquei Lembra que eu comprei Esse organizador aqui Que eu tinha mostrado pra vocês Eu coloquei todos os absorventes aqui dentro Aqui nessa gaveta Tem band-aid Tem esse negocinho aqui Termômetro Aí ficou assim Aí ficou prático Você só pegar aqui Puxar aqui um Entendeu? Gostei Aí nessa gaveta ficou isso Aqui tem Prestobarda, algodão Aqui embaixo Tem Sabonete, creme dental Eu deixei tudo organizado Aqui dentro tem umas baguncinhas Tá? Creme, hidratante Aerosol Essas coisas assim Tá? Aqui embaixo Onde eu guardo Os papéis higiênicos Comprei esse organizador aqui Pra guardar os papéis higiênicos Aí aqui ficou O negócio é a vassourinha, né? Aqui também, ó Ficou a lixeira Limpei ela Tá bem limpinha Ó, como ficou bonitinho Eu decorei esse papel higiênico aqui Ó, gente E aqui eu coloquei um vasinho A bandeja, né? Que eu tinha mostrado a vocês No vídeo de comprinhas Tá vendo? E aqui eu coloquei a toalha, ó Ficou bonitinho aqui Organizada Aqui eu coloquei, né? O aromatizante Tem a que tá aqui dentro Aí eu coloquei assim Coloquei esse passarinho, ó, gente Pra dar essa decoração Só que eu tô em dúvida Deixa eu mostrar aqui a vocês Eu tô em dúvida Se eu deixo o passarinho Ou se eu deixo Esse arranjo aqui, ó Porque eu tenho dois Desse daqui, né? Aí o que vocês acham? Comenta aqui embaixo Deixa pra mim Se eu uso esse arranjo Ou se eu uso passarinho Tá bom? Não se esquece Deixa aqui embaixo Nos comentários Por enquanto Eu vou deixar o passarinho Mas Posso também usar os dois, né? Mas Qual que vocês achou Que ficou mais legalzinho, tá bom? Esse passarinho, né? É um rosé gold, né? Eu achei que também combinou Com esse Esse Enfeite, né? Que é Um salmão Achei que ficou legal, ó Aqui, meus amores Eu coloquei Sabonete Que eu uso no meu rosto É Esqueci Esqueci Tapete também, ó Tomara que vocês Se inspirem na decoração E faça também No banheiro de vocês Entendeu? Alguma coisa Do que eu passei Pra vocês aqui hoje, tá? Tchau 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 Tchau